Fala aí pessoal, aqui no torneio juvenil aqui, ó Tayana com 17 anos aqui, outra mulher jogando aqui com a gente, valeu Tayana versus Danilo Tornei, esse aqui é de vida, valeu Torneio juvenil até 17 anos Vamos deixando aí o seu like, se inscrevendo no meu canal E aproveitem o jogo, pessoal Vai, tem mais alguma criança para olhar ele não, né? Acabou? Acabou? Eu vou mulher, Júlia, atu aqui Calma aí, Ronaldo A Júlia, né? A Júlia, né? Dois, eu sou ela É a mesma parte . 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 Bateu aqui! O que foi? Tinha batido ali? O que foi? Bateu! 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 Bateu o primeiro ali! Bateu! 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 Bateu no vermelho! Bateu no vermelho Bateu no vermelho Bateu em umģo É o juiz, porque você tem que olhar o jogo para você. Joga pra caramba. É o juiz, porque você tem que olhar o juiz, porque você tem que olhar o juiz. Joga pra caramba. 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 Joga pra caramba.